Alô, alô, meus inscritos e meus eventuais acompanhantes, a quem agradeço muito o auxílio, a companhia e a força. Hoje é segunda-feira, 11 de outubro de 2021, dia do centésimo, cinquadésimo, quarto ano de Campina Grande, desculpe, sétimo ano de Campina Grande, 157 anos de Campina Grande. No fim eu vou falar desse livro aqui, de Wanderlei de Brito e Ida Steinmüller, publicado pelo Instituto Histórico. Bom, meus amigos, infelizmente, na sexta-feira, nós passamos o número terrível de 600 mil mortos. E aí, nesta segunda-feira, dando uma voltinha pelo afresco do Guarujá, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, foi abordado por um dos vários admiradores que interromperam a sua caminhada ao sol, ou melhor, à chuva, e perguntou sobre como ele se sentia em relação aos 600 mil mortos. Sabe o que é que esse cara respondeu? Sabe o que esse sujeito respondeu? Qual país não morreu gente? Qual país não morreu gente? Não vim me incomodar aqui. 600 mil mortos o incomodam assim? Os cadáveres que deveriam acordá-lo para começar a governar feito urgente, não o acordam, mas o perturbam. Mas que presidente é este? Que país é este que elegeu esse cara e não consegue se livrar dele? Por que é que as instituições não funcionam e não expulsam e não o fazem passar essa vergonha diária que ele é? Com a sua parca inteligência nula, com a sua falta completa de empatia, com a sua desumanidade, refletida nessa frase estúpida, de uma direita estúpida, que o segue e de um empresariado, de um tal de mercado que se aproveita dessa estupidez para se dar bem. Meus amigos, realmente é de lascar. E o pior é o seguinte, Alexandre de Moraes, o relator no Supremo Tribunal Federal dos inquéritos a respeito do Bolsonaro, deu mais 90 dias ao inquérito sobre a interferência política do Bolsonaro, pretendida por ele, pelo menos, na Polícia Federal, o inquérito aberto com a anuência do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, porque também no mesmo inquérito se interroga a possibilidade de uma intervenção fraudulenta de quem o denunciou no caso Sérgio Moro, seu ex-ministro da Justiça. Meus amigos, o que é que mais pode provar a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, nessas instituições do Estado? Ainda, ontem à noite, eu postei aqui no YouTube, um videozinho que eu fiz, comentando a interferência da senhora Carmen Lúcia, a resposta que ela deu, uma ação sobre a tentativa de dar mais poder à agência brasileira de inteligência, que eu disse que é uma agência brasileira da interferência do Bolsonaro. Toda hora o Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal. O que é que o Alexandre de Moraes está esperando? É a ordem do Temer? Ele está esperando a ordem do Temer para abrir o inquérito? Esperaram tanto que o Bolsonaro, ele resolveu e depor pessoalmente, que o Supremo não conseguia decidir se era pessoalmente, se era através de um inscrito. Mas que vergonha, esse país é uma vergonha, né? E uma vergonha tão grande, meus amigos, que hoje, aliás, a Malu Gaspar, no Globo, disse que a CPI da Covid encontrou um meio de forçar o Augusto Aras a fazer o que ele não quer, que é abrir uma investigação sobre 11 crimes que serão apontados pelo relator da CPI, Renan Calheiros, que é mandar para o Supremo através de alguma entidade. Por exemplo, eles estão contando com a ordem dos advogados do Brasil. Isso aí não se dá para contar. O senhor Felipe Santa Cruz é muito petista e, na certa, não é interesse do PT. Se fosse, o PT estava engajado no impeachment do Bolsonaro e você sabe muito bem que não está. Mas vamos esperar que eu esteja enganado e que seja desmentido. Pois é, meus amigos, enquanto isso, corre no Congresso Nacional, mais precisamente agora na Câmara, uma emenda constitucional, a galope, não se pode dizer nem que é a galope, ou melhor, em velocidade cruzeiro de foguete lunar, uma tentativa de interferência abjeta na ação do Ministério Público Federal, na independência dos procuradores, num projeto do PT, do senhor Paulo Teixeira. Eu quero até pedir desculpa porque eu disse para você na sexta-feira que era o Paulo Pimenta. Não, é outro petista. Certamente o Paulo Pimenta concorda, mas a ideia original é do Paulo Teixeira e foi relatado por um membro do PSD do Gilberto Cassado na Bahia, o senhor Paulo Magalhães. Esse projeto de emenda constitucional tem o apoio segundo o antagonista de 185 parlamentares de 13 partidos. Um dos donos do antagonista, o Mário Sabino, escreveu um artigo brilhante que está no ar. Chama-se O Império dos Salteadores. E a chamada desse artigo é A PEC da vingança que coloca o MP de joelhos diante de criminosos de coralinho sujo pela corrupção é mais um passo vergonhoso em direção ao abismo. A respeito desse tema eu estou escrevendo um artigo que será publicado quarta-feira na página 2 do Jornal Estado de São Paulo e hoje eu estou publicando um outro artigo a respeito daquela questão também bastante nojenta do veto que o Bolsonaro impôs ao pagamento pelo Estado de absorventes femininos para mulheres muito pobres em condição de rua por exemplo. O avanço do atraso de um messias desumano é o nome do meu artigo para o blog do Neumann no portal do Estadão. Bom, meus amigos eu quero dizer o seguinte esse artigo ele leva em conta também o fato de que o Paulo Guedes aquele indivíduo que acha muito natural como os bolsonaristas acham ter nove milhões e meio de dólares ou seja mais de 52 milhões de reais protegidos eu fiz até a conta que é 3.800 quilômetros de Brasília onde ele é o chefe dos órgãos que controlam a moeda e a economia no Brasil para guardar de possíveis eventos desagradáveis. Isso é o que se chama acreditar em si próprio e na própria credibilidade. Meu artigo está aí para você verificar. Agora, esse sujeito mandou uma carta para o relator do orçamento o senador Eduardo Gomes que é líder do governo no Congresso para que ele retirasse de 960 bilhões previstos para as pesquisas 960 milhões previstos para pesquisas no Brasil para 89 milhões e 800 mil. Aí apareceu o ministro de Ciência Tecnologia e Inovação Marcos Pontes ex-astronauta e ex-menino garoto-propaganda do famoso colchão da NASA disse eu acho que isso aí é algo bastante desagradável e deixou em branco os protestos de todas as associações de pesquisas enviados ao Rodrigo Pacheco presidente do Senado eu trouxe hoje aqui alguns livros para lhe mostrar o primeiro é esse aqui esse livro aqui é a respeito é uma história de Campina Grande escrita pelos historiadores Wanderlei de Brito e Ida Steinmiller a respeito de 157 anos de Campina Grande é a cidade a cidade que você sabe que eu amo aqui está a foto dos autores diante da cidade e aqui está a capa que eu já mostrei no começo e estou mostrando agora de novo aconselho a leitura do livro que são dois historiadores muito sérios pesquisadores de grande profundidade recebi hoje também uma mensagem cumprimentando Campina Grande pelo pelo ex-senador Raimundo Lira e quero chamar a sua atenção para um poema do meu amigo Astier Basílio que não é de Campina Grande ele é de São João da Barra de uma cidade de Pernambuco e mas Vitória de Santo Antão isso aí obrigado Isabel Isabel sabe tudo do Astier porque foi ele que me apresentou a ela mas o Astier está morando na Rússia onde fez uma tese sobre um poeta que eu apresentei a ele e ele gentilmente escreveu uma belíssima um belíssimo ensaio sobre a tradução que ele fez de um poema de Ossip Mandelstam é chamado Epigrama de Stalin dedicado a mim porque fui eu que chamei a atenção dele para esse poeta mas hoje ele fez mais ele fez um poema que ele colocou no Facebook que eu vou ler para você com a sua permissão e com a permissão da Isabel que é minha diretora aqui quando eu pude dar meus primeiros passos foi o chão de Campino que eu pisei nesta terra deixei meus pés descalços para os primeiros tropeços que eu dei a ladeira do campinense aos braços de amigos desci subi nem sei quantas ruas marcaram em mim seus traços nem as vezes que me perdi entrei vim de volta saí minha solidão é mais bela quando eu escuto o chão cantar nos meus sapatos como jazz e ainda que eu ande o mundo inteiro chego sempre na Maciel Pinheiro pois Campina caminha aos meus pés tem esse livro tem esse livro tem esse livro pois é então eu vou agora ler para você um poema que eu fiz que se parece com esse dos 25 poemas sobre Campina Grande do livro Barcelona Borburema meu bem me dá os óculos aí para eu ler está aqui meu poema 21 da parte Borburema de Barcelona Borburema vocês dão licença mas eu estou precisando de óculos para ler essa letra menor porque eu tenho passado para uma letra maior mas você me permite para eu ler aqui agora de volta já de tantas coisas preciso aprender e desta cidade ninguém parte pois a Campina se chega sempre quando você navega no vapor na Chess embarca na Jackson Square e desembarca no Açudiveio que nem água tem mais se você cruzou um muro de Berlim em plena Guerra Fria na estação de Alexanderplatz acabou tomando sorvete de graviola na Praça da Bandeira cagada de pombos o bondinho do pão de açúcar tem um ramal que desemboca no bairro de José Pinheiro e todas as viagens do mundo terminam no alto do Serrotão o Expresso do Oriente para na estação ferroviária hoje museu do São João dela não partem trens pois para cá só se volta de todas as coisas do pão que o diabo maçou ou do maná caído do céu antes de terminar eu vou convidá-lo a assistir o meu dois dedos de prosa que eu pus no ar no domingo com o humorista André Marinho faz um show de imitações ele consegue imitar o Nixon renunciando e no sábado a minha entrevista com o Noênio Spindle o Noênio fala das coisas da internet da crise dos containers e o André além das imitações perfeitas de Sérgio Moro de Ciro Gomes de Ronald Reagan é isso aí em inglês ele também me contou que é comentarista político sério lá no Pânico da Jovem Pan você não pode perder essas duas atrações no meu fim de semana direto ao assunto um té e só a verdade me salvará